Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos responder uma grande questão Qual carro eu compro para trabalhar na Uber? Então, surgiu algumas pessoas perguntando isso aí e eu vou responder essa questão Você tem que comprar... Coloque um limite máximo para você gastar no carro Quanto era o meu limite? Meu limite era um 20 mil reais Então, eu comecei a procurar carros nessa faixa de preço que fossem 4 portas, ar-condicionado, acima de 2008 e que tivessem dentro desse meu orçamento de 20 mil reais O que eu achei nesse valor? Eu achei Celta, eu achei Uno, eu achei Gol, eu achei Palio eu achei Corsa Classic, eu achei o Jack J3 que acabou sendo a minha compra Enfim, existem vários carros aí nessa faixa de valor, pesada Por que eu falo um carro até 20 mil? Cara, o lucro que você vai ter rodando num carro de 20 mil reais é o mesmo lucro que você vai ter rodando num carro de 30 mil e rodando num carro de 40 mil reais A diferença é que você vai perder mais dinheiro quando você for vender esse carro Quanto mais você investir, mais você vai perder A porcentagem vai ser igual, mas monetariamente vai ser diferente esse valor Entendeu, pesado? Eu comprei esse Jack aqui J3, eu pretendo usar ele um ano e meio ou dois Ele está agora com 44 mil quilômetros Então eu pretendo rodar com ele até os seus 150 mil quilômetros Rodando uma média de 5 mil por mês 50, 100 mil quilômetros Eu vou rodar isso em 20 meses Isso vai dar um ano e meio, quase dois Beleza, pesada? Por que eu falo isso pra vocês? Tem gente que está chorando, que está falando que não está pagando nem o carro Não sei o que, meu carro está destruído, não sei o que Cara, Uber vai destruir o seu carro Isso a gente já sabe Por que você vai destruir um Voyage em 2018 de 50 mil reais? Por que você vai destruir um carro top? Cara, carro barato Vai lá e compra um carrinho baratinho pra você fazer UberX A menos que teu foco seja, ah, Select, Uber Black, uma coisa mais top Mas nós estamos fazendo UberX, pesada Beleza? Eu compraria no máximo, no máximo um carro de 25 mil reais Beleza? Ah, mas a Uber vai mudar? Não vai mais aceitar? Cara, não tem nada oficial ainda Existem rumores que a Prefeitura de Curitiba vai pedir a partir de junho, julho Mas assim, pesada Se vocês estão com o carrinho já baratinho Roda no Uber, tora o pau, ganha dinheiro Quando sair vocês trocam pro carro pra adequar o padrão Vocês não precisam se adequar ao padrão antes de existir o padrão Entenderam o que eu tô querendo dizer aqui? O meu Jack J3 2011-2012 Se tiver aquele esquema de carro 5 anos 2018-17 16 15 14 13 É, meu carro não vai entrar Tinha que ser um carro 2013 pra frente Aí eu vou atrás de comprar um carro um ano mais novo Mas aí eu preciso de pouca mudança Entenderam, pesada? Eu não preciso fazer todo aquele investimento Na minha opinião é A menos que você já tenha um carro Já tenha um carro Beleza? Que você não precisa investir Mas eu tô falando aqui pra quem não tem carro Invista o menor valor possível Caça aí Caça lá no OLX Entra no seu carrão Entra no Webmotors Vai na lojinha de carro lá da tua vila E vê o que tem pra te oferecer, cara Procura um carrinho que esteja num estado de conservação legal Que dê pra vocês usarem mais um ano e pouco Dois anos Pra vocês rodarem bastante o carro Vão botar quilometragem em cima Vão rodar Mas vamos ganhar dinheiro, entendeu? Se eu rodar aí 100 mil quilômetros Ganhar 70, 80 mil com esse carro Comprei ele por 18, vendi por 15 Beleza, cara Rodei com o carro Ganhei dinheiro É o que importa É pra isso que eu tô aqui Não é pra ficar chorando depois Ah, não Mas eu tenho 50 mil Beleza, bicho Vai lá e compra dois carros de 25 Dirige um e aluga o outro Simples assim, pesada Não vão atrás de comprar carro zero De fazer essas coisas no começo Beleza? Tu faz um Compra um carrinho Pá Se você comprar um carrinho de 20 mil E você vai pegar a preceção de 500, 600 pila Se tu der uma entradinha e tal Você faz em menos vezes Entenderam? Rapidinho, tu quita esse carro aí Tá rodando com o teu carrinho quitado E tá colocando tudo o lucro no bolso Entenderam, pesada? O meu carrinho mesmo aqui, ó Fiz 12 vezes de 1.033 É uma preceção relativamente alta Mas assim Preferi isso do que pagar o aluguel de 1.500 Já paguei uma Mais 11 o carro é meu Eu vou estar com o carro quitado em 11 meses Vou rodar mais um ano com o carro Esse um ano que eu vou rodar com o carro quitado Eu vou ganhar praticamente outro carro desse Beleza? Então é isso aí, pesada Minha dica pra vocês é Qual o melhor carro pra rodar na Uber? O carro que se adequa aos parâmetros da Uber Minimus E que esteja próximo de 20 mil reais Pouco acima, pouco abaixo Eu comprei esse por 18.900 Mas tem aí Jack J3 desse valor Ah, cara Não gosta de carro chinês? Gosta de carro da Volkswagen Vai atrás de carro da Volkswagen Ah, não gosto de carro da Volkswagen Gosta de Fiat Vai atrás de Fiat Ah, não gosto de Fiat Eu gosto de carro tal Vai atrás da marca que vocês gostam Vocês vêm gostar do carro Qual que é o melhor? Cara Carro 1.0 Tem uns carrinhos 1.2 1.3 Carrinho até 1.4 Mais que isso O consumo eu acho que não vale a pena Entenderam, pesada? É isso aí Essa é a minha dica pra vocês Então gostou dos vídeos? Dá o like Comenta Se inscreve no canal Se quiser ser motorista Uber Tem o meu link aí embaixo Se quiser ser entregador Uber Eats Tem o meu link aí embaixo O mesmo link da Uber Se quiser ser motorista 99 Pop Também tem o meu link aí embaixo Beleza, pesada? Essa era a minha dica de hoje Tudo de bom pra vocês